Olá, o General da Reserva, Milton Mourão, se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul com quase 2 milhões e 600 mil votos. É o segundo mandato eletivo, depois de ter sido vice-presidente da República, no mandato de Jair Bolsonaro. Mourão já afirmou que aqui no Senado tem como desafio construir consensos para aprovar as reformas e leis importantes para o nosso país. Senador Hamilton Mourão, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Satisfação é minha, Silvio, e poder me dirigir aos espectadores que acompanham o trabalho de vocês por meio da TV Senado. Bom, senador, vamos falar um pouco agora, começando de relações exteriores. O senhor já manifestou o desejo de integrar, se possível até presidir, durante o seu mandato, a Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional aqui do Senado. Como é que o senhor encara as perspectivas das relações exteriores no Brasil agora com a mudança de governo e possivelmente a já anunciada mudança de postura deste mesmo governo do Brasil em alguns temas importantes da política internacional, senador? Olha, Silvio, em primeiro lugar, o cenário internacional é um cenário extremamente difuso, conturbado. Nós temos uma disputa geopolítica forte entre uma potência em ascensão que é a China e a potência que está estabelecida como a principal do mundo, que é os Estados Unidos. Temos uma situação difícil na Europa Ocidental, com a questão energética, fruto aí da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Temos os problemas lá, vividos pelo Reino Unido. O nosso entorno aqui na América do Sul também enfrenta questões difíceis. Temos a nossa proximidade com a África, com o próprio Oriente Médio, ou seja, o Brasil tem que trabalhar com pragmatismo e flexibilidade para poder aproveitar as melhores posições nesse cenário que a gente está vivendo. Então, somos um país da civilização ocidental, que tem os faróis daquilo que são os nossos valores, mas temos negócios fortíssimos com a China, com o Oriente e por isso, então, que temos que ter essa postura. Além de, obviamente, não descuidarmos do nosso entorno, o Brasil é o gigante da América do Sul, fazemos fronteira com 10 países, apenas o Chile e o Equador não têm fronteira direto conosco, poucos países têm fronteiras tão grandes como o Brasil tem e temos a costa proposta da África Ocidental, onde parte, vamos dizer, do povo que formou a nacionalidade brasileira veio de lá e nós temos que manter esses laços. Sim, senador, foi até bom o senhor mencionar a questão dos países vizinhos aqui, que nós temos boas relações com os nossos países vizinhos, evidentemente, já há muitas décadas, há séculos, inclusive, e mantemos bons diálogos também com todas as potências mundiais, que o senhor já citou, por exemplo, Estados Unidos, a China e os países mais ricos da Europa. Por isso, claro, não se vislumbra no cenário próximo, no Brasil, ninguém imagina, no momento, um conflito armado do Brasil com qualquer um desses vizinhos ou mesmo com qualquer uma dessas potências. Mas isso não quer dizer que a gente deva abrir mão de cuidar das nossas defesas, do nosso território, que está em risco, muitas vezes, por exemplo, nas fronteiras, com crime organizado, né, drogas, armas, contrabando. Essas seriam hoje, na sua visão, muito mais ameaças à segurança nacional do que, por exemplo, um conflito com outra nação? É, no cenário que nós vemos hoje, é muito difícil, né, haver um conflito, né, de nação contra nação, até, vamos dizer assim, esse conflito da Rússia com a Ucrânia é um caso inédito, né, nos últimos, né, vamos dizer assim, 70 anos, né, nesse período não tivemos conflitos diretos, tivemos conflitos indiretos, né, mas não conflitos diretos. E no nosso entorno próximo, nós temos essa questão muito séria do narcotráfico, né, associada à contrabanda, ao tráfico de arma, e o narcotráfico hoje é um flagelo mundial, afeta a juventude do mundo inteiro, é um grande negócio também, né, os grandes consumidores são os Estados Unidos, a Europa, a nossa vizinhança existe, tem países produtores, nós somos área de trânsito, ou seja, é algo que tem que ser combatido com força pelo Estado brasileiro. Senador Morão, o Mercosul, ele é um bloco econômico criado há mais de 30 anos, envolvendo o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né, e se ele pôs fim a tensões históricas com alguns dos nossos vizinhos, com os quais, inclusive, no século XIX nós estivemos em guerra, né, ele ao mesmo tempo não trouxe todos aqueles benefícios e aquela integração econômica mais completa que talvez o Brasil imaginasse, esperasse quando da sua criação, como é o caso, por exemplo, da União Europeia, né. Que avaliação o senhor faz do Mercosul até hoje, que mudanças o senhor acha que podem ser implementadas aqui no bloco econômico dentro do seu mandato? Pois é, Silvio, o Mercosul, né, ele nasceu e avançou inicialmente muito bem, mas depois entrou numa posição de marcar passo, fruto até, vamos dizer assim, da situação econômica vivida por algum dos nossos principais parceiros, ou o nosso principal parceiro dentro do Mercosul, que é a Argentina, né, que tem atravessado ciclos, né, de moeda, dívida e falta de crédito muito consistentes. E isso, então, leva a que as implementações necessárias, como a diminuição da tarifa externa comum, né, a verdadeira união aduaneira, né, ainda existem problemas e aduana, né, para passar daqui para um outro país e outro país para cá, né, o próprio trânsito e nacionais ainda tem alguns limites. Então, nós temos que avançar nessa questão, né, principalmente a questão aduaneira. Eu tenho recebido, né, e isso lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, é um problema sério, nós temos uma negação ali com a Argentina importantíssima, lá na cidade uruguaiana, entre Uruguaiana e Passo de Los Libres, né, então essa questão aduaneira, eu tenho recebido diversas manifestações, né, das pessoas que trabalham nessa área, de que são importadores, exportadores, com as dificuldades, a burocracia existente, né, nos ambos os lados da fronteira. Então, é algo que nós temos que fazer avançar para que, efetivamente, nós consigamos, né, replicar aqui aquilo que acontece com a União Europeia. Essa burocracia e essas amarras administrativas no Mercosul são um entrave econômico importante para o seu estado, né, senador? Exatamente. Exatamente. Então, lá no Rio Grande do Sul, né, eu já tive algumas reuniões com o pessoal das federações ligadas tanto à agricultura como comércio, né, que apresentam, né, as suas reclamações, as suas ponderações sobre as dificuldades que enfrentam com os prazos, né, que tem para liberar uma carga e que muitas vezes, né, aumentam, muitas vezes não, aumentam o custo, né, então nós deixamos de ter até mais competitividade por causa desse problema de aduando. Senador Hamilton Mourão, um dos temas mais polêmicos que envolvem o Brasil em escala mundial quando se trata do meio ambiente naturalmente é a Amazônia, né, a proteção das nossas riquezas naturais, da floresta. Há quem veja, inclusive, nesse debate algumas vezes, ações de alguns países e de organismos internacionais, uma tentativa de ingerência na soberania nacional. Como é que o senhor, inclusive, como presidente do Conselho Nacional da Amazônia, como é que o senhor encara essa questão, senador? Olha, eu sou uma pessoa, né, que por, vamos dizer, as experiências de vida e também pela questão familiar, né, eu tenho um pé na Amazônia e outro pé no Rio Grande do Sul. O meu pai era amazoniense e a minha mãe gaúcha. Tenho família na Amazônia, lá em Manaus. Então, é importante, né, que o Brasil como um todo compreenda o que é a Amazônia para que a gente possa defender a forma de exploração sustentável mais adaptada àquela região. É importante que as pessoas entendam que a Amazônia tem 5 milhões de quilômetros quadrados, tem 25 milhões de brasileiros que lá vivem, e é uma região que tem os piores índices de desenvolvimento humano e está assentada sobre uma quantidade de riqueza muito grande. Então, precisamos proteger, preservar, mas precisamos principalmente desenvolver a Amazônia. E óbvio que o desenvolvimento, ele passa pelos parâmetros do século XXI. Ou seja, respeitando a rica biodiversidade, respeitando a nossa legislação, que lá diz que 80% da região tem que estar preservada. Ou seja, isso equivale a 3,6, 3,7 milhões de quilômetros quadrados. São 10 vezes a Alemanha e eu me bato sempre. O Brasil tem que fazer isso aí. É a nossa contribuição para a mitigação do aquecimento global. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser pagos por esse serviço ambiental que estamos prestando ao restante da humanidade. Então, essa é uma das questões que eu estarei debatendo, discutindo e buscando levar à frente dentro do Senado Federal. Sim, senador. Falando em Amazônia, naturalmente, a gente lembra sempre da questão da defesa desse enorme território, como o senhor mencionou, 5 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos fronteiras gigantescas com diversos países vizinhos. E eu queria saber como é que o senhor pretende atuar aqui na Casa para ajudar na viabilização de vários desses projetos de defesa nacional, inclusive os que já estão em andamento, como, por exemplo, o do submarino nuclear, os projetos dos caças. Como pretende ser o seu trabalho aqui no Senado, senador? É uma questão que ela gera a partir do Executivo, obviamente, está muito ligado à capacidade que o Executivo tenha de investir nesses projetos de armamento e de modernização das Forças Armadas. Agora, eles têm que ser constantemente incentivados, porque nós precisamos ter uma Força Aérea capaz de operar em todo o território nacional, dentro da nossa estratégia de dissuasão. A Marinha, há muito tempo, precisa desse submarino nuclear, que é outro elemento de dissuasão. E, obviamente, as nossas fronteiras terrestres, que são guarnecidas pelo Exército Brasileiro, precisam de comunicações amplas, flexíveis, de aeronaves de transporte que permitam que a tropa seja deslocada de um ponto a outro de acordo com as necessidades. Uma vez que as distâncias envolvidas dentro da Amazônia são enormes e a Amazônia, ou as grandes vias de deslocamento, são os rios e nós não podemos depender única e exclusivamente de deslocamento fluvial. Senador Morão, o senhor acha importante também, nos próximos anos, aumentar a presença das Forças Armadas na região, quer dizer, criar novos grupamentos, criar novos batalhões? Olha, eu acho mais importante que a gente tenha mobilidade estratégica. Ou seja, sejamos capazes de retirar tropa do centro-sul do país em determinados momentos e colocar lá, uma vez que as unidades que estão desdobradas naquela região são unidades de vigilância. O que precisaria seria uma tropa que fosse capaz de atuar no emprego geral, vamos falar assim. Então, isso é que eu acho que é mais importante hoje. Até porque é difícil você ter grandes conjuntos de tropa em lugares que são muito afastados, onde a população é rarefeita e você praticamente não tem um núcleo mobilizado. Eu digo isso pela experiência própria. Eu fui comandante de brigada de infantaria de selva lá em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com Venezuela e Colômbia. É uma cidade que dista 800 quilômetros em linha reta da capital, Manaus, são duas horas de voo até Manaus. Isso mostra as dimensões da Amazônia. E se você for deslocamento fluvial pelo Rio Negro, é três dias descendo o rio, quatro dias subindo, ou seja, uma semana de viagem. E o que aconteceu? Nós aumentamos o efetivo lá em São Gabriel, criando a brigada, mas não tínhamos gente para mobilizar. Tinha que vir soldado de Manaus, o que é um problema, você tirar um jovem e ele ficar uma semana de distância da sua família. Não tem um final de semana que ele possa passar junto da família. Então, é por isso que eu te disse inicialmente que é importante a mobilidade estratégica. Eu pego uma brigada que, por exemplo, está no leste do Pará e coloco ela em posição no Amazonas ou vice-versa, de modo que a gente enfrente algum problema pontual que possa estar acontecendo. É porque realmente, né, senador, os desafios logísticos na Amazônia são enormes, especialmente nessas questões de defesa, né? Não, só para você ter uma ideia, nós temos um batalhão no Acre, que é lá em Cruzeiro do Sul, que era abastecido via o rio Purus. De Manaus até lá eram 45 dias a balsa levava para levar o suprimento. Face à sinuosidade do rio. É impressionante, realmente. Coisas que a maioria da população brasileira desconhece. É verdade, é importante o senhor mencionar esse assunto, porque eu tinha uma pergunta para fazer o senhor sobre isso. Na carreira do militar ele tem a oportunidade, que às vezes é única para muitos brasileiros, de morar em vários estados ao longo da sua carreira e assim conhecer a realidade do Brasil de forma mais aproximada. Isso o senhor acha que é muito importante, isso contribui muito para que o militar, no exercício de funções civis e mandatos civis, como é o caso do senhor, possa ter uma visão melhor da situação do Brasil? É aquilo, né, que faz parte da nossa competência, né, esse conhecimento que a gente adquire pelo que nós chamamos da vivência nacional e, em muitos casos, aliado a uma vivência internacional também, face às missões que nós temos fora do Brasil. Então, é óbvio, é diferente, se você vai fazer uma visita a Manaus e passa lá três, quatro dias, é uma coisa. Agora, se você mora dois anos, é outra coisa completamente distinta. Verdade, senador. O senhor, na sua campanha, empunhou as bandeiras da direita, evidentemente, mas ressaltando que esse agrupamento político não é um sinônimo de truculência, de pessoas retrógradas, né? As palavras deus, pátria, família e liberdade sempre andaram juntas em seus discursos, senador. Vai ser essa a sua atuação aqui no Senado? A defesa da liberdade econômica, de um Estado menor, do cidadão poder ter mais liberdade para atuar? Exatamente, viu, Silvio? A minha visão é, são dois grandes eixos, né? O eixo do desenvolvimento econômico, que envolve as reformas tributárias, administrativas, privatizações, porque nós sabemos que só com desenvolvimento econômico a gente conseguirá gerar emprego e renda para a massa da população brasileira, e principalmente emprego de qualidade e mais renda para todo mundo. Ou seja, que o país entre realmente numa rota de desenvolvimento e de avanço numa riqueza continuada, uma vez que nós estamos há 40 anos marcando o passo naquilo que os economistas chamam da armadilha da renda média. E outra parte é as questões ligadas à educação, porque nós precisamos ter gente capacitada para esses empregos de qualidade que vão surgir, a questão da saúde, nós temos uma população que está ficando cada vez mais idosa e precisa ter acesso a uma saúde de qualidade, e tudo isso é sinônimo de que? De gestão melhor, não é só questão de recursos, é gestão. E outro, é a segurança pública, que é um anseio da nossa população de poder andar nas ruas das nossas cidades sem ter medo. Senador Hamilton Mourão, o senhor naturalmente vai ser oposição aqui ao governo, mas eu gostaria de saber como o senhor imagina que será a sua convivência com a bancada de apoio ao governo e com o próprio governo Loura agora na retomada dos trabalhos legislativos em fevereiro. Olha, Silvio, a minha visão é muito clara. Eu tenho ideias totalmente opostas àquilo que ocorre das ideias do governo que foi eleito. Então, pautas que eu considero que são pautas esquerdizantes, pautas que vão no caminho do déficit público, não respeitando o equilíbrio fiscal, essas pautas não terão o meu apoio, terão a minha oposição constante. Agora, eu não faço oposição ao Brasil. Se esse governo abrir os olhos e entender que se não abraçar a causa das grandes reformas, o país não tem jeito, e se fizer avançar essas reformas, voltará com o meu apoio, porque isso é bom para o Brasil, independente de quem seja o governante do mundo. Senador, vamos falar do Rio Grande do Sul, o estado pelo qual o senhor foi eleito. O Senado é a casa da federação. O senhor, naturalmente, aqui, além de cuidar das relações exteriores da Defesa Nacional, vai cuidar dos interesses do Rio Grande do Sul, que é a sua terra natal. O Estado tem sérios problemas fiscais, e não é de hoje, já são há várias décadas, nós temos esse problema no Rio Grande do Sul. O que pode ser feito para recuperar a economia do Estado, gerar riqueza, gerar empregos? Olha, tudo é uma questão de investimentos, na questão da recuperação econômica. É óbvio que o Estado está muito limitado para investir, então temos que atrair a iniciativa privada. Eu vejo hoje que o Rio Grande do Sul, ele tem uma infraestrutura que ficou defasada, então nós temos problemas nas principais rodovias, como a BR-290, a 285, a famosa duplicação da 116, e outras obras que são demandadas pela população do Estado. Mas temos também uma oportunidade que eu considero extraordinária. Metade Sul, ali na região de Rio Grande, no litoral, nós temos uma área onde podemos produzir a energia vinda da fonte eólica a partir do mar, que é o futuro enorme. Ali nós temos uma Itaipu. Então, temos que buscar atrair um parceiro privado, uma grande companhia ligada à área de energia, para investir naquela região, porque isso vai gerar emprego de qualidade, vai gerar renda, e, principalmente, a partir dessa energia, nós teremos um subproduto, que é o hidrogênio verde, que é fundamental para a transição energética dos países industrializados da Europa. Ou seja, será uma riqueza que o Estado do Rio Grande do Sul poderá deter, e, com isso, aumentar a sua arrecadação, e, a partir daí, atingir o tão desejado equilíbrio fiscal. O Rio Grande do Sul é um Estado que enfrenta, como o senhor mencionou, algumas dificuldades logísticas graves, algumas vias de escoamento precisam realmente de investimentos e ampliações que têm sido prometidas e não têm sido entregues há bastante tempo. Mas o Estado tem uma vocação muito importante na área da agropecuária, não é, senador? O Estado depende também de investimentos nesse sentido, precisa de melhorar o financiamento da safra. Que medidas o senhor pode ajudar aqui no Senado, em termos, principalmente, da sua atuação na questão do orçamento, para fortalecer o setor agropecuário do Estado? A questão do agronegócio é um tripé, né? Um dos pontos desse tripé é o financiamento, como você colocou. O outro foi que eu abordei a infraestrutura, as estradas com problemas, a falta de ferrovias, né? O Rio Grande do Sul é um Estado ferroviário e perdeu isso aí, então nós temos que voltar a investir nas ferrovias, porque barateia o custo do transporte, da produção para chegar aos portos, e, obviamente, a assistência técnica rural. Então, esses assuntos todos terão a minha, vamos dizer, o meu apoio constante e, principalmente, buscar abrir portas para atrair parceiros que resolvam investir nessa questão. Então, você vê a infraestrutura, a ferrovia, melhorar as rodovias existentes, a questão do financiamento, né? O governo tem procurado colocar o financiamento a tempo e a hora. Um problema que nós temos também lá no Rio Grande do Sul, que é a questão da seca, nós temos enfrentado secas constantes, isso necessita uma certa flexibilização da nossa legislação ambiental para que a gente possa ter mais açudes, mais barragens, e, com isso, reter a água que cai em abundância durante outros períodos do ano. E a assistência técnica constante, nós temos centros de qualidade, centros de excelência no Rio Grande do Sul, como lá na Universidade de Passo Fundo, que fazem um trabalho de pesquisa constante, e isso tem que ser devidamente disseminado por todos os nossos produtores. E há uma dicotomia entre a metade sul, mais pobre, e a metade norte, mais rica. Então, muita coisa tem que ser carreada para alavancar a metade sul do Estado. O senhor mencionou agora há pouco a questão das secas, que tem realmente castigado o setor agrícola do Rio Grande do Sul, mas nós observamos que é uma boa recuperação na safra de grãos do Estado. A gente deve chegar a quase 34 milhões de toneladas, um incremento de perto de 70% na safra de grãos esse ano. É uma boa notícia para o produtor, uma boa notícia para o Estado, né, senador? Não resta dúvida, Silvio. Outra coisa que tem que avançar no Rio Grande do Sul é a cultura de inverno. Nós plantamos, vamos dizer assim, 100% no verão e só 25% no inverno. 75% da terra fica ociosa. Então, essa é uma revolução que tem que ser feita, porque em outros lugares do Brasil, como no centro-oeste, já se faz duas e até três safras. E nós temos condições no Rio Grande do Sul de fazer duas safras também e, com isso, aumentando a nossa produção de alimentos e cacifando cada vez mais o Brasil e, em particular, o Estado do Rio Grande do Sul como um ator importante na questão da segurança alimentar. Senador Hamilton Mourão, o senhor, vice-presidente da República, exerceu esse mandato e o senhor depois decidiu ser candidato ao Senado, continuar o seu trabalho político aqui no Senado, uma das casas do Congresso Nacional. Por que o senhor escolheu especificamente o Senado, quando o senhor poderia ter tentado um outro mandato? O que o senhor acha tão importante assim a sua presença aqui nesta casa? Olha, Silvio, o Senado é a casa da federação, como você já colocou muito bem. Uma parte do momento que eu e o presidente Bolsonaro acertamos que ele escolheria outra pessoa para acompanhá-lo no projeto de reeleição dele, que, lamentavelmente, não deu certo, eu avisei para ele, então, que eu buscaria uma vaga no Senado, naquele momento, com a visão de aumentarmos a nossa bancada e, consequentemente, caso a gente tivesse sido reeleito, termos uma bancada mais forte e, com isso, tendo mais capacidade de fazer andar as pautas que nos são caras. E o Senado, exatamente por quê? Por ter sido general do Exército Brasileiro, ter passado 46 anos no Exército, com toda a vivência que eu adquiri, e ter sido vice-presidente da República, para mim, o caminho natural seria representar o meu Estado do Rio Grande do Sul, o Senado Federal. Senador Hamilton Mourão, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Silvio, eu agradeço a essa conversa, extremamente agradável, e ao longo dos próximos oito anos, estaremos nos cruzando, nos peixando, e trabalhando juntos, se Deus quiser. Será sempre um prazer recebê-lo aqui na TV Senado. Senador, muito obrigado. Agradeço a você pela sua presença e também a todos que nos acompanharam até agora, lembrando que esses programas já estão disponíveis para você rever, baixar, compartilhar pelo nosso site, senado.leg.br.tv, ou nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua presença, até o próximo programa. Obrigado pela sua presença, até o próximo programa.